Música Caros passageiros, bem-vindos a bordo. Durante os preparativos para a decolagem, a Varig, visando seu conforto e segurança, solicita a sua atenção para os importantes procedimentos de emergência que serão apresentados a seguir. A sua bagagem de mão deve ser acomodada debaixo da poltrona, à sua frente. As áreas de acesso não podem ser obstruídas. Volumes maiores deverão ser acomodados nos compartimentos apropriados. Na decolagem e no pouso, o encosto de sua poltrona deve estar na posição vertical. Assim, incline-se para a frente, aperte este botão e o encosto automaticamente assumirá a posição vertical. Os comissários recolherão todas as xícaras e copos e as mesinhas deverão ser guardadas nos seus compartimentos. Para afivelar seu cinto de segurança, encaixe esta extremidade na fivela. Ajuste-o puxando a tira. Sugerimos que mantenha seu cinto afivelado enquanto estiver sentado. Para soltá-lo, basta levantar esta face da fivela. Somente é permitido fumar cigarros e, ainda assim, exclusivamente nas fileiras indicadas. É expressamente proibido fumar nos corredores, toaletes ou nas proximidades das portas. Em consideração a outros passageiros, por favor, não fume charutos ou cachimbos a bordo. Alertamos para o fato de que cada toalete está equipado com um detetor de fumaça. Existem 12 saídas de emergência nesta aeronave. Indicadas por estes sinais. Localize a mais próxima do seu assento. As portas de emergência são abertas desta maneira. Caso haja uma perda de energia elétrica, luzes e sinalizadoras localizadas no piso, ao longo dos corredores, indicarão o caminho para as saídas. Debaixo de cada poltrona existe um colete salva-vidas. Se necessário, retire-o, abra o invólucro plástico e, permanecendo sentado, vista-o conforme demonstrado. Ajuste-o puxando a tira. Ao abandonar a aeronave, puxe os comandos vermelhos para baixo para inflar o colete. Caso o colete não infle imediatamente, sopre por estes tubos. Para seu maior conforto, a pressão atmosférica no interior desta aeronave é controlada. Entretanto, se houver alguma alteração, estes compartimentos abrirão automaticamente, liberando máscaras de oxigênio. Caso esteja fumando, apague imediatamente o seu cigarro. Permaneça sentado e puxe para si a máscara mais próxima, a fim de ativar o fluxo de oxigênio. Coloque-a sobre a boca e o nariz e respire normalmente. Fixe-a com a tira elástica. Caso haja alguém ao seu lado que necessite auxílio para a colocação da máscara, ajude-o somente após a sua estar fixada. É expressamente proibido sentar, deitar ou acomodar berços no piso, uma vez que as máscaras só podem ser alcançadas se você estiver no seu assento. Na iminência de um pouso de emergência, adote uma das seguintes posições de impacto. Escolha aquela que lhe seja mais confortável. O uso de aparelhos eletrônicos a bordo pode interferir nos instrumentos de navegação da aeronave. Caso queira utilizar algum aparelho, consulte o comissário sobre os que podem ser utilizados. No bolso da poltrona à sua frente, encontra-se um cartão ilustrado com os procedimentos de segurança desta aeronave. Leia-o atentamente antes da decolagem. Normas internacionais de segurança exigem que os indicadores visuais, luminosos ou não, sejam obedecidos por todos que estiverem a bordo desta aeronave. É sempre um prazer contarmos com sua presença a bordo. Caso necessite de algum auxílio, estaremos ao seu inteiro dispor. Faremos tudo para tornar este voo o mais agradável possível. Muito obrigada.